Oi, eu sou Marina Persson, eu sou apresentadora, cineasta, atriz e, antes de tudo, comunicadora. Eu trabalhei muitos anos em televisão, na MTV Brasil, na TV Cultura, canal Brasil e no Arte 1. Eu dirigi o Califórnia, um longa-metragem, e hoje em dia eu tenho um canal de culinária saudável no YouTube, que é o Marinando. Quando eu comecei, eu era muito tímida, eu morria de medo de falar com a câmera. Eu tive que aprender na prática e eu acabei desenvolvendo meus próprios métodos para conseguir me soltar. Nesse processo, tanto vale ter um roteiro na mão quanto improvisar. Você pode ser mais sério, formal ou aprender a tirar proveito dos próprios erros. Eu gosto de pensar no que eu vou falar, me colocando no lugar do espectador. E, dependendo de qual for a audiência, eu elaboro o conteúdo e escolho a linguagem que eu vou usar. Para mim, essa conversa com o público deve ser um gesto generoso. Nesse curso da Domestika, você vai aprender uma série de técnicas para falar presencialmente a uma plateia ou para uma câmera. Com o projeto final, você vai gravar um vídeo e nele você vai apresentar um tema da sua escolha. Primeiro, eu vou mostrar as diferenças entre os tipos de discurso. Depois, a gente vai fazer uma série de exercícios para trabalhar a autoimagem, a dicção e o ritmo. Daí, a gente vai pensar em objetivo, público-alvo e meio de comunicação, para depois pensar como vai ser a sua apresentação. O próximo passo é focar no conteúdo e treinar bastante para ganhar confiança. Em seguida, é definir cenário, figurino, iluminação, enquadramento e, tcharam, gravar. As primeiras tentativas são essenciais para a gente entender o que funcionou e fazer os ajustes antes de chegar na versão definitiva. Depois, tem dicas para garantir que o seu discurso seja fluido. E aí, eu termino com sugestões para lidar com os erros. Para participar, basta ter o desejo de se comunicar em público, qualquer câmera na mão e disposição para praticar bastante. Sorria, você está sendo filmado. Vem comigo e descubra como ficar à vontade ao se comunicar com o público. E aí, eu termino com o público.